Música Fala aí galera, ligado aqui na Halo Project Brasil, eu sou o Caio Penedo E eu tô aqui com o Bruno Micali, que é do Tecmundo Games, do Tecmundo, e aí? E aí galera, beleza? Tudo bem? Prazer é meu falar com vocês aqui Prazer é nosso Então, primeira pergunta que a gente vai fazer pra você Seguinte, você joga a franquia Halo, qual é a sua experiência com a franquia? Cara, eu gosto, adoro o Halo, eu tenho o Xbox One, tava ansiosíssimo pelo Halo 5, o Guardians Eu particularmente tive a oportunidade de jogar melhor a franquia com a Collection, que saiu, né? Com o Mass Effective Collection, né? Eu só tinha jogado na geração retrasada, né? O Halo 2, que é tido como um dos melhores e particularmente é o meu favorito também Então, adoro a franquia Halo, acho que ele é um shooter completo, né? Tem multiplayer e tem uma campanha muito boa O Halo 2 segue até hoje sendo o meu favorito E a compilação aí que saiu o Collection, que saiu pro Xbox One, foi fenomenal Pra quem nunca jogou, eu não tinha jogado alguns dos antigos, foi fenomenal Então sim, Halo, muito bem-vindo aqui Eu ia te perguntar qual que é o seu jogo favorito da franquia, você já disse Mas por que que é o Halo 2? O que que faz ele ser seu favorito? Cara, eu acho que assim, o Halo 1, ele deu o pontapé inicial pro que a gente veria no Halo 2, né? Então assim, só vou fazer uma rápida comparação aqui com Half-Life, né? Half-Life 2 também é tido por muita gente como o melhor, melhor do que 1 Bom, a gente sabe que a Valve não conta até 3, né? Eu acho que o Halo 2 é melhor por quê? Ele melhorou muito em gameplay, né? Então o que tinha de bom no 1, ele aprimorou, ficou perfeito, né? Tem um gameplay impecável E ele conseguiu aliar a história, né? A gente conseguiu descobrir melhor a conspiração dos Covenant, que é a raça dos alienígenas, né? Dos inimigos, assim como outras que surgiram depois Mas ele conseguiu colocar aquele grau de conspiração no Halo 2 de uma forma muito mais profunda Então eu acho que o Halo 2, ele me deu esse impacto muito grande na história E ao mesmo tempo ele foi muito bom em gameplay também Foi muito aprimorado em mecânica Por isso que ele é meu favorito E assim, você chegou já a jogar o Halo Wars 2 aqui na feira? Aqui na feira ainda não Mas a gente vai jogar aí A gente tem conteúdo com o Halo Wars 2 Aqui na PGS ainda não Bacana, e você já tinha jogado o primeiro? O Halo Wars eu joguei bem pouco, né? Eu sei que ele é um jogo... Eu sei não, né? Ele é um jogo que tem um público mais nicho, né? Mais fechado Mas eu acho uma coisa que eu acho legal do Halo Wars No Halo Wars 1, o pouco que eu joguei dele Eu acho legal porque ele expande muito bem o universo de Halo A gente sabe que Halo é um universo muito grande Tem muitos livros Eu particularmente li dois livros já do Halo Inclusive no Brasil traduzidos São fenomenais No Halo Wars ele expande muito bem E pega muito bem essa parte do livro Pra mim isso é muito legal, né? Não é um gameplay que eu costumo muito jogar Eu sou mais gênero shooter mesmo Então é... Mas ele, como expansão de mídia É muito legal o Halo Wars Eu gostei muito do primeiro E o que você acha do jogo sair também pro PC? O Halo Wars 2 que é um RTS, né? A gente sabe que RTS tem um público muito forte no PC O que você acha disso? É, então... RTS, estratégia de modo geral, né? Desde a época de Age of Empires A gente sabe que cabe muito bem no mouse Age of Empires, até mesmo depois Jogos isométricos, né? De modo geral Eu acho que é legal sair... Eu acho que essa estratégia da Microsoft De lançar jogos pro Xbox One e pra PC É muito legal Porque isso mostra a força do ecossistema da Microsoft Então os jogos hoje saem pra Xbox One e pra Windows 10 Essa é uma nova iniciativa da Microsoft Que a gente sabe vai funcionar com os outros jogos também O Forza Horizon 3 O ReCore, Gears of War 4 O nome desse ecossistema é Play Anywhere Então é legal você ter um jogo e ter acesso a outra versão Eu acho que é legal porque tem muita gente que joga o Xbox em casa E chega no trabalho e tem um PC pra continuar jogando PC todo mundo tem em algum lugar Então eu acho sim muito legal que exista esse lançamento pras duas plataformas Eu acho que é um ecossistema muito forte da Microsoft Bacana E pra finalizar aqui Uma pergunta em off O que você tem jogado ultimamente? Da minha vida pessoal, assim? Sim Olha, atualmente eu tô jogando Fallout 4 Eu sei que já faz quase um ano que ele saiu Mas eu não tinha tido a oportunidade de jogar Porque a gente joga milhões de jogos A gente sabe como é que é essa vida, né? Recentemente eu joguei o Quantum Break Faz aí uns dois meses que eu zerei Fenomenal Eu adoro a Remedy Sou fã da Remedy Então eu sou muito suspeito a falar Sou muito suspeito a falar O Quantum Break tá sensacional O E-Happy Fuel Eu joguei no modo preview Tá Mindfuck, né? Então é muito legal Mas atualmente eu tô jogando só o Fallout 4 Eu costumo dividir a minha jogatina com outros jogos Dois eu jogo Geralmente dois ao mesmo tempo Mas o Fallout 4 ele tá sugando Toda a minha dedicação, meu tempo livre Então agora eu tô no Fallout 4 somente Eu disse que ia finalizar Mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui Como que é ter quase mesmo o sobrenome Do técnico da Seleção Olímpica? O pessoal brincou bastante com isso, né? O nome dele é o Rogério Micali, né? Que o meu é Micali com I O dele é com E, né? Mas por acaso ele é um cara muito gente boa A gente viu nas entrevistas Que ele é um cara muito gente fina Esse sobrenome Micali É de uma cidade do interior de São Paulo Chamada Taquaretinga E todas as variantes do sobrenome São de lá Micali com dois L's Micali com um M Micali com um I Micali com dois L's e E Micali com dois L's e I São do mesmo lugar É uma cidade perto de Araraquara e São Carlos É uma comunidade italiana Muito forte lá Então a pessoa brincou comigo no trabalho Pô, Micali, a gente tem essa seleção aí Que ela tá meio zoada No final das contas acabou levando ouro, né? É, surpreendeu E o cara é gente boa Isso eu acho que sempre importa Independentemente da competência dele Se ele for um cara gente boa Acho que é o que importa Então foi uma piada que deu pra aceitar na boa Deu pra aceitar na boa Isso aí, então muito obrigado aí Pela oportunidade de entrevistar você E pessoal, continuem ligados aí Na cobertura aqui da Hello Project Brasil E também no Tecmundo Games Que tem bastante coisa legal Valeu Valeu galera, valeu